Música Bola aqui pela na direita Tenta fazer ali o primeiro ataque Dividiu com a barcação, batido pro gol GOOOOOOOL Do Santo André Israel No início do jogo Vem o Taubaté, chute pro gol Grande defesa do Caio Isso foi uma boa jogada também do Santo André Vem o Taubaté, chute pro gol Terceira foto do Santo André A ser cobrada Aí vem aqui pelo meio o Tomás Deixou curto, deu um chute, cruzado, voltou o Tomás Bateu pro gol, pra fora Roubou agora o Santo André, vem pro ataque Recuperou, bateu pro gol Tenta jogada pelo meio, trouxe pra dentro Ele chuta Ele toca na direita, Bruno recebeu, devolveu o teletor Repita no gol, pra fora Faz o passe lá pela na direita Trabalha a equipe do Santo André Tenta jogada pelo meio, carregou e bateu o Samuel Defendeu o Bruno Quem vem pra cobrança? Júlio Emerson passou Vem o Tomás, bateu Então melhorou demais o Santo André Pegou de primeira, bola de zero no meu caminho Sobrou, batida pro gol 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 Do Santo André Mancini Camisa 8 O nome da emoção Desce agora o Tomaté, são 3 contra 2 Júlio tocou lá na esquerda, recebeu de primeira Gol Gol Do Taubaté João Honório Camisa 32 O nome da emoção Vitinho Furo de quadra, pegou de primeira Tá sem goleiro Chute longe Gol Gol Do Santo André Eeeeee Eeeeee Eeeee